A Biblioteca Digital Aberta é uma oportunidade que nós estamos oferecendo globalmente às comunidades de preservarem de uma forma que permita à juventude e às novas gerações conhecerem as tradições mais interessantes que tem acerca de jogos e esportes que eram praticados pelos nossos pais, nossos avós e que essa geração ainda não conhece. A Unesco é essencialmente uma agência voltada para a paz e não tem nada que seja mais interessante, mais alavancador de oportunidades de entendimento e de aproximação entre culturas do que a oportunidade de jogar e se divertir juntas. Jogos também são tradições importantes. Por exemplo, aqui no Brasil, capoeira é cultura intangível, foi reconhecida dessa forma pela Unesco. Nós estamos super felizes de estar nessa parceria com a Tencent, porque a Tencent é uma empresa de tecnologia, a maior empresa da China, e ofereceram para a Unesco essa oportunidade de desenhar e desenvolver essa plataforma. Porque A Tencent é uma empresa, especialmente na China, nós somos a maior empresa de comunidade, e sempre procurando que desejamos para os recursos da China ou da todo mundo, fazer um experimento para fazer um experimento. E fazer um experimento de apresentação para que os conteúdos possam ser mais rápidos, e possam ser mais rápidos de forma de transmitir. A intenção é que todos os países do mundo tenham a oportunidade de ter suas comunidades fazendo aporte de conteúdo a essa biblioteca. Então, talvez, em nosso desenvolvimento, o entendimento de UNESCO possivelmente tem certeza de verdade. Mas, essa possibilidade é mais profissional. Enquanto, UNESCO possivelmente possivelmente um todo mundo e um objetivo. Na verdade, nós já passamos para o Brasil do 4º ano. Já passamos para o Brasil do 4º ano. Já passamos para o Mônjaga, Mônjaga, Mônjaga e Ia典. Nós estamos vindo ao Brasil no momento das Olimpíadas. Então, para aproveitar bem essa oportunidade, nós viemos com o escritório da Unesco em Beijing. Nós trouxemos os parceiros Tencent, da empresa de tecnologia que trabalha com uma equipe enorme que veio conosco com isso. Veio também o pessoal do Discovery Channel fazer o registro dessas informações para a plataforma. E nós também estamos acompanhados, parte do processo, parte da viagem, pela Xinguá News, que é a agência de notícias oficial do governo chinês. O acesso é completamente gratuito, é claro, é um produto Unesco. E, pelo contrário, nós vamos estimular e, sempre que possível, até subsidiar a inclusão de conteúdo de comunidades que não tenham, talvez, a capacidade de colocar esse material online diretamente. A ideia é que seja um bem público, onde esses jogos são preservados, que a cultura é disseminada e o entendimento entre as culturas ampliadas.